Super Fantástico Amigo Tantas crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão Há até quem tem mais idade, mas tem felicidade no seu coração Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super Fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super Fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super Fantástico, no balão mágico Super Fantástico, no balão mágico